E aí rapaziada Começando o videozão pesado Naquele speak A placa ta levantada Quero saber de nada Quero sim porque ta tendo um comando ali Deixa eu voltar essa placa aqui Eliminador da 1200 Eu que sou grande mano Eu mesmo consigo mexer Não preciso nem sair da moto Os pipocos na troca demais Estão os melhores rapaziada Pronto Voltei a placa Placa levantada É tchau obrigado Rapaziada eu vim agradecer vocês Esse video é só agradecimento mano Vocês não acreditam? É um video só falando bem de vocês Só da seta pra onde você vai filho Você tá no meio da faixa Ninguém pende nada Rapaziada eu quero agradecer vocês mano Depois que eu comprei a 1200 Eu voltei com a assiduidade Eu voltei com a assiduidade aqui no canal mano Voltei a fazer bastante video Isso é louco mano O pessoal que ta aqui é muito chave O pessoal que ta vindo os video agora comentando Quando eu criei minha loja Tipo assim Assim Oitenta por cento do público encostou lá pelo Pelo Instagram tá ligado? Que o Instagram fica movimentando bem mais que aqui mano Com o Instagram não tem muita novela pra você postar né mano Você abre a câmera lá e posta Porém rapaziada Veio vinte por cento do Youtube mano E esses vinte por cento do Youtube rapaziada Trocava uma ideia comigo tão daora mano Aí eu parava e pensava Mano eu não vejo esses cara firmeza nos videos tá ligado? Muita gente pensa que eu não vejo os comentários rapaziada Mas nos comentários só tem uns barocas mano Por que se eu ficar falando merda? Se você tem um ponto de vista O cara quer o ponto de vista dele ao contrário E ele não sabe respeitar o seu ponto Abre pra nós fio Vixi Maria Ó a ruim da Meliduc é isso rapaziada Os cara não abre espaço no goleador mano Mas enfim Eu falei mano eu não acho esses cara no Youtube parça Onde que esses cara tão? Agora eu acho esses cara rapaziada Agora eu acho vocês mano Que gosta realmente de mim E comenta um bagulho positivo Você é louco eu postei o video da Pô doido Olha os cara não da seta parça Você viu o quebrãozinho que ele deu? Pra encostar pra direita? E eu ando com a ABS desligada lá A minha ABS tá desligada mano Essa moto aqui quando ela freia Quando você dá uma beliscada Ela dá um tanco mano Que é fácil não Enfim rapaziada É muita gente acha mano Ah eu gostei do vídeo do Hugo mano Mas eu não vou comentar nada não Porque tipo vai ser só eu comentando Aí todo mundo que tipo gosta de mim Pensar assim E os haters mano Os caracuzão Fica comentando Aí você olha nos comentários dos vídeos Tipo é todo mundo hater mano Só que se uma pessoa de bem comentar Se é outra de bem comentar Tipo assim Os haters ele é tipo se afogar sozinho Aí essa é muito mais chave tá ligado? Mas você é louco Tô gostando pra caramba rapaziada Dos... Dos vídeos aí Dos comentários Pessoal Movimentando mesmo Falando nossa continua Toda hora Parabéns aí pelos progressos E tá ligado rapaziada Tô comprando as motos Pra fazer vídeo pra vocês mesmo Tá ligado? Fazer os conteúdos Tirar as dúvidas que vocês tem Que acho que 90% do meu público é pobre louco Que acho que Nunca nem andou numa 1200 E eu quero tirar dúvidas de vocês Muita gente tem dúvidas de Ah como é que desliga o controle de tração? Quais os modos que ela tem? Mano quero deixar vocês conhec... Com conhecimento entendeu? Mas quando você tiver a sua Você tem ideia pra trocar Saber como é que faz Não subir numa moto e... Ficar galo cego tá ligado? Sabe nem fazer os bagulho Olha eu Olha eu Fechou rapaziada? Então mano se você gostar do meu vídeo parça Dá um comentariozinho Ô Hugo gostei Ô Hugo da hora Aí Hugo gostei de... Tá um minuto Tá ligado? Isso é louco Isso aí faz uma diferença que você não tem ideia rapaziada Isso aí dá um gás no pionfe Olha Segurando o trânsito pai O carro atrás se mordendo Pra tacar a marcha Aqui na quebrada As ruas você pode ver As faixas Elas não tá pintadas Ou seja Você sabe que aqui é uma faixa e aqui é do ônibus Porque quem já é quebrada daqui sabe Só que tem muitos caras que tá passando aqui só de passagem Tá ligado? E não sabe mano Não tem o conhecimento Aí os caras ficam comendo faixa mano Isso é um perigo Que você não sabe se o cara vai jogar Se o cara vai... Que que o cara vai fazer mano Vai tá normal Só dá umas buzinadas Que o cara acorda Só fica a fila indiana Um atrás do outro Faça e foca Isso chama kick shifter Kick shifter É isso mesmo Ou seja Você nem precisa apertar a embreagem Pra trocar de marcha Ou reduzir Entendeu? Essa moto aqui é boa rapaziada É boa É boa Acho que esse final de semana eu vou viajar Tá ligado? Muita gente tá falando Muita gente tá falando Ó O cara não deu certo Ele tá jogando pra... Pra jogar pra esquerda Tá vendo? Ó Agora que ele deu certo Vocês não entendem o que eu tô falando? Aqui é foda rapaziada Mano Sopado é foda Mano Você só vê ele Jogando um pouquinho pra lá Pra embicar de uma vez Aí se você não é ligeiro Você passa Aí é os dois Dá um no meio do outro É que nem falou mesmo Moto rapaziada Você tem que pilotar Por você E dirigir pros outros Se você não tiver malícia Aí é chão Eita Carreta é Nossa quebrada daqui rapaziada Quem quiser comer nesse restaurante aqui ó Toca um meio que o bagulho é bom rapaziada Bagulho é gostoso mesmo É isso rapaz Vou encostar Mais um vídeo gravado pra vocês aí Então é nóis Fica com Deus Até o próximo vídeo Amo cês Fui